Olá pessoal, estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, para trazer para vocês as principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você, telespectador, o investidor melhor a cada dia com os temas de relevância, pensando a sua carteira de investimentos, mas também te ajudando a pensar investimento em finanças como um todo e para cumprir essa missão hoje nós temos a participação mais especial da Lara Silva, CEO e founder da Una Connect, falando um pouco conosco sobre estrutura de capital, um pouquinho sobre finanças corporativas e sobre as inovações nesse mercado. Lara, é um prazer recebê-la aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Eu que agradeço esse espaço, obrigada pelo convite, é um prazer falar com esse público que quer aprender mais sobre finanças corporativas, essa é um pouco da missão da Una Connect também. Então obrigada por nos receber aqui dessa oportunidade para a gente falar um pouquinho de finanças corporativas e infraestrutura no Brasil, um tema que agora está mais do que nunca muita gente interessado. Muito bem, então eu queria começar, a Una tem uma carinha, um escopo muito particular e eu queria que você começasse justamente apresentando a ideia do projeto da Una. A gente estava brincando aqui na pré da gravação que era uma empresa de Project Finance Digital, né? Conta um pouquinho de onde veio a ideia, de onde vocês sentiram a necessidade de constituir a Una e de o que é o dia a dia da companhia. Muito bem, obrigada, Felipe. A Una, ela é o resultado de experiências dos sócios que viveram os diversos chapéus de um projeto de infraestrutura. Então ela está dentro de um contexto, um nicho de infraestrutura onde são projetos de capital intensivo, alavancados, significa que 70, 80% desses projetos são financiados via dívida, numa estrutura de dívida que o mercado conhece como Project Finance. Eu tenho 20 anos de carreira nesse segmento, então a Una é uma empresa nova formada por sócios muito experientes nesse setor. Eu vivi o começo da minha carreira no mercado financeiro, com o papel de financiadora e advisor com chapéu de banco, então a maior parte da minha experiência foi em project em banco, né? Foi em project financing no Unibanco e no Itaú BBA. Em 2013 eu comecei a empreender com um chapéu de boutique de advisory independente, então apoiando empresas a fazerem, a participarem de leilões de concessão, levantarem capital para desenvolver projetos de infraestrutura. E em 2017 eu aceitei o desafio de sentar na cadeira com chapéu de CFO de uma empresa de energia renovável, uma investida de um private equity que atua bastante nesse segmento que é a Actis, então eles montaram uma tese em 2017 que se chamava Ecoenergia e eles me convidaram para ser CFO. Entre 2017 e 2022 eu fiquei na Ecoenergia durante todo o ciclo de private equity quando a gente vendeu a companhia para Equatorial por quase 10 bilhões de reais. Então eu tive a oportunidade de viver o chapéu credor, o chapéu advisor independente e o chapéu CFO em projetos de infraestrutura. E essa jornada foi muito rica e trouxe uma questão central que para nós é o problema que a gente está tentando resolver com a UNA, o negócio da UNA, que é a simetria de informação entre o credor investidor que atua financiando projetos de infraestrutura e o desenvolvedor, o empreendedor ainda é muito relevante. Essa simetria ela é muito grande e a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre isso. E para tratar essa simetria eu tive que resolver um pouco desses problemas dentro da Ecoenergia com o papel de CFO. Porque eu vim da escola do mercado financeiro, eu vim de um ambiente onde no dia a dia a gente usa e talvez isso choque um pouco as pessoas, um dialeto. É uma linguagem muito específica dentro do mercado financeiro e a gente acredita quando está do lado do dinheiro que dentro das empresas, as empresas falam a mesma língua. Isso não é verdade. Então, eu acho que a primeira realização desse time que hoje está tocando a UNA, empreendendo a UNA, é fora aquelas quatro pessoas da área financeira da empresa que tratam com o mercado financeiro, o resto da empresa não faz ideia do que aquelas quatro pessoas fazem. O que isso significa na prática? Significa que existe uma necessidade de você incorporar dentro das empresas processo, cultura, para você gerar valor através de dinheiro. E no negócio de infraestrutura, que 70% do negócio é dívida, para o investidor e para o investidor saber se, de fato, aquelas condições que estão sendo negociadas e garantias e covenants financeiros vão refletir na operação da empresa, tem todo um dia seguinte que precisa acontecer. Então, do lado de qual o desafio e qual é a parte dessa simetria vem exatamente de dois mundos que estão focados em coisas muito diferentes, né? O mundo financeiro em gerar valor através do dinheiro e a gente vem de ciclos econômicos, né, em que viesado em curto prazo. Então, quem estrutura as operações normalmente olha muito para o ganho do curto prazo e não para o que acontece com a operação no longo prazo. E dentro das empresas, o objetivo é administrar a empresa, tocar a operação da empresa. Então, eu vou dar um exemplo. exemplo, a gente está falando de um negócio de 10 bilhões de reais que foi a Ecoenergia. Eram 140 pessoas. 140 pessoas, a gente está falando mais de 100 pessoas envolvidas na operação e na construção. Então, essas 100 pessoas, elas precisam, de certa forma, entenderem que tudo o que existe dentro da empresa em operação e construção está amarrado com uma estrutura de capital. central. Senão, o investidor não tem, de fato, uma visão do que acontece dentro da empresa. Então, essa simetria de percepção de risco e operação entre a visão do credor e do empreendedor e a visão do gestor gerou para a gente um insight. A causa raiz de bons negócios é controle e percepção percepção de risco. Então, controle e percepção de risco em infraestrutura significa uma atuação de longo prazo. Significa que o credor e o investidor, ele precisa ter mecanismos claros de mensurar adequadamente o risco durante a operação e mensurar adequadamente o risco quando a operação está sendo estruturada. Antes da operação ser feita e durante a vida da operação. Então, qual é a característica dos financiamentos de infraestrutura? São operações de longo prazo. Então, uma empresa que se propõe a construir um parque eólico, uma rodovia, um aeroporto, uma estação de tratamento de águas, ela vai levantar recurso para 15, 20 anos de prazo. Então, o investidor, quando entra nessas operações, ele tem 15, 20 anos de risco. E aí, se você tem uma visão pontual de risco durante o momento da estruturação, por um mecanismo de mercado de como essas operações são distribuídas e não tem o monitoramento ativo dos riscos durante a vida da operação, o investidor comprou aquele papel, ele está cego. Então, esse foi o problema que a gente viu de início. A origem da UNA foi, existe uma simetria grande entre a percepção dentro de empresas e a percepção de mercado. O controle de risco, ele ainda é baixo. E isso, com o chapéu de dentro da empresa, a gente interagia com boa parte do mercado e falava, olha, o que acontece dentro da empresa e a percepção do investidor, dos credores, sobre a gestão de risco ainda é muito distante. Como é que a gente resolve isso? Bom, essas foram as sementes, né? Vendi da empresa, vendi da Ecoenergia. Eu, com 20 anos de carreira em Project Finance, mercado financeiro no Brasil, eu peguei a minha mala e fui estudar. Eu falei, eu preciso olhar um pouco para fora do Brasil, porque a gente tem um modelo de Project Finance muito cristalizado já no Brasil. Muito quadradinho, que serve para um conjunto específico de coisas, geralmente vindos de concessões governamentais. E isso tem uma série de outros problemas, porque você ancora no modelo de financiar via BDS, etc. Então, a gente precisa, às vezes, repensar e dar uma olhadinha em componentes lá de fora para reoxigenar os modelos de Project Finance. Exato. Então, eu quis fazer essa reoxigenação, não só por conta dos modelos de financiamento do Brasil, mas essa questão da simetria de risco, como é que os outros mercados resolvem isso, né? De uma maneira, mercados muito mais maduros. Então, fui para os Estados Unidos, fui estudar no MIT, e incorporei a esse problema de nivelar risco, controlar risco, a visão da tecnologia, que é o benefício que os negócios de plataforma e ecossistema trazem de melhorar a comunicação entre projetos, investidores e credores. E a gente trouxe a ferramenta de ecossistema, que no final do dia é um portal onde credores e investidores se conectam, um portal que a UNA desenvolve, da UNA Connect. E a gente pode apresentar os projetos para os credores e para os investidores com um radar de risco no momento inicial, como um convite para participar dessas operações, e um monitoramento constante de risco durante a vida das operações. Então, toda a ideia da UNA é melhorar a percepção de risco durante a estruturação da operação e durante a vida do financiamento. Como é que a gente faz isso? A gente atua hoje com um chapéu onde a gente origina as operações, mas a gente tem parceiros que podem originar a operação. Então, todo o nosso track record e conhecimento em estruturação de dívida, a gente tem, apesar da empresa ser recente, a gente fundou a UNA em outubro do ano passado, outubro de 2023, a gente já tem cinco projetos na carteira que somam mais de um bilhão de reais de necessidade de financiamento ou reestruturação de financiamento, onde a gente atua trazendo inteligência de análise de risco, organização de informação através de um data room eficiente, a gente organiza um RFP, convida bancos e investidores para ofertarem crédito para esse projeto. Nesse momento de estruturação de dívida, nós temos uma análise de risco proprietária da UNA que compõe o pacote de informações. Ali a gente tem informações de risco do projeto, do setor, estrutura de garantia sugerida para mitigar o risco. Depois que essa operação é estruturada, nós temos um outro produto no ecossistema da UNA que é voltado para o monitoramento de carteira de risco de crédito. Então, um dos aprendizados de ecoenergia, de viver ecoenergia, é esse dia seguinte, o banco intermediário, as boutiques e todos os agentes que fazem estruturação, eles vão embora. E aí fica o investidor esperando passivamente a empresa entregar os demonstrativos, a empresa entregar os relatórios. E o regulatório vai até a página 2, né? Porque em três meses, entre um demonstrativo e outro, e na verdade você está sempre vendo a fotografia com pelo menos quatro meses de delay, com... Na verdade você... O começo daquela janela tem pelo menos quatro meses de delay, que são os três meses do exercício, mais um mês até a divulgação. Então, o investidor fica a cega se for depender só do dado estritamente regulatório. Mais que isso, Felipe, o investidor está cego se ele depender de balanço e rating. Ele está cego. E... Porque o reporting é um point in time, é uma foto de dezembro daquele ano. Entre dezembro daquele ano e dezembro do ano seguinte, acontece muita coisa. E é uma foto que depende do que está no ERP. É uma foto que depende de uma série de premissas, mesmo ancorada em melhores práticas, que ela é uma foto muito particular. Ela é extremamente limitada. E o que a gente desenvolveu, tanto dentro da Ecoenergia, e agora trazendo para a plataforma da UNA, foi um sistema muito robusto de monitoramento de todas as obrigações que os credores esperavam que aquela companhia cumprisse. E com isso, a gente mapeou os processos dentro da companhia para cumprirem aquelas obrigações, porque... Vamos lembrar para a foto original. Você tem um grupo de 4 ou 5 pessoas que negociou aqueles contratos e 150 pessoas do outro lado, numa companhia daquele tamanho, em outras companhias, são números até maiores, que são cumpridos as obrigações. Então, quais são os processos? Eu vou dar um exemplo para você. Todos os credores, quando negociam projetos de infraestrutura, eles colocam lá várias cláusulas de meio ambiente, renovação de licenças ambientais, cumprir as melhores práticas. E aí você se depara com um laudo do AVCB, do corpo de bombeiro vencido, dentro de uma companhia. O que isso significa? Isso não é só uma obrigação. Significa que a companhia tem que desenvolver todo um processo de saúde e segurança, que lá na frente vai implicar num problema ambiental, que, se esse processo não existir, pode implicar num problema de caixa muito mais grave, com uma interrupção de operação. Então, o que a gente fez foi mapear essas obrigações, mapear os processos dentro da companhia, e a gente saiu com o quê? Com uma ferramenta muito poderosa de medir indicadores preditivos de problema. Então, esse produto, monitoramento de carteira de crédito, ele é um produto que visa ter um indicador adicional de problema de governança, de problema potencial. Ele não substitui nenhum dos outros indicadores, ele não substitui balanço, não substitui rating, mas ele complementa. E o objetivo é municiar o investidor e o credor com informação em tempo real sobre qualidade de crédito. Então, a gente olha, por exemplo, além de cumprimento das obrigações contratuais, a gente olha status de preenchimento de contas reservas, que é uma garantia importante em Project Finance, a gente olha como é que está o risco setorial daquele projeto. O projeto pode já estar com indicadores maravilhosos, mas como é que está aquele setor especificamente, tem algum risco regulatório iminente por algum tema que está sendo discutido e que pode afetar aquele setor? Às vezes, isso só já aconteceu. Vamos olhar agora o que a gente está vivendo, as consequências da instabilidade climática. Como é que isso vai aparecer nos balanços das empresas que estão fazendo investimento no Rio Grande do Sul daqui a um ano? Ou daqui a dois anos? É óbvio que é um problema dessa magnitude, todos os credores que estão expostos a isso, nesse momento, estão fazendo comitê de crédito para avaliar o seu passivo, mas e os outros eventos que não têm essa magnitude e que não foram parar no jornal? Também intrigam essas ações? Então, é uma ferramenta muito poderosa, que é uma ferramenta de informação e visa tirar o ruído, tirar a simetria ou reduzir substancialmente a simetria. Qual que é a nossa crença? A nossa crença é que reduzindo a simetria de informação, a gente é capaz de trazer uma participação maior do investidor institucional, os grandes investidores para financiar infraestrutura no Brasil. A nossa missão é facilitar investimento de infraestrutura, o Brasil é super carente de infraestrutura, a gente precisa de mais capital e a gente tem uma cultura local de financiamento e um potencial de atração de capital muito maior. Só que a gente precisa resolver o problema da simetria de informação e é esse problema que a UNA quer resolver. Isso comentou um ponto que é justamente trazer esse institucional para financiar os projetos de infraestrutura. Como é a composição desse... Quem são esses financiadores de infraestrutura hoje? Você geralmente tem interface, são, digamos, Wealths, são MFOs que colocam dinheiro das famílias nesses projetos, vem muito dinheiro de fundo de investimento, como é que é mais ou menos a composição do share de carteiras que vão financiando esses projetos de infraestrutura no Brasil? Então, ótimo ponto, ótima pergunta, porque é legal a gente olhar inclusive o que aconteceu historicamente no Brasil. A gente... Project Finance e o financiamento de infraestrutura é novo no Brasil. é uma prática que lá meados dos anos 2000 começou a ser praticado com mais frequência. As condições que o mercado aprendeu a fazer no Brasil foram desenhadas pelo BNDES, que foi o grande ator financiador de infraestrutura dos últimos 20 anos do Brasil em números agregados. e em 2000 e mesclando com o BNDES você teve a atuação de outros bancos públicos em períodos mais ou menos protagonistas. O próprio BNDES fomentou muito o mercado de capitais, o início da atuação de mercado de capitais que é por onde esses atores de mercado de capitais conseguem financiar a infraestrutura. A primeira grande sinalização regulatória foi a lei 12.431 de 2012. que criou as debêntures incentivadas. Trouxe um dinamismo muito grande viabilizando a participação de multifamily offices, de fundos de investimento que são investidores institucionais, mas são investidores institucionais lastreados em pessoa física. Então, no Brasil a gente tem uma jabuticaba que é incrível quando a gente conta para o investidor estrangeiro que o maior ator do mercado de capitais está lastreado no bolso da pessoa física financiando infraestrutura. Recentemente, a criação da debênture de infra visa mudar um pouco essa equação e trazer o bolso dos grandes fundos de pensão para a dívida, porque eles hoje são muito mais atuantes em infraestrutura no equity, não na dívida. E você tem outras questões regulatórias que trazem um dinamismo de mercado de capitais como um papel, uma vocação maior para financiar infraestrutura que a própria regulação bancária de Basileia trazendo para os bancos uma pressão grande de alocação de capital quando ele concede crédito de longo prazo. Ou seja, esse crescimento do mercado de capitais financiando infraestrutura ele é desejado por o BNDES não tem condição de financiar tudo e os bancos públicos. Dois, o bolso pessoa física é limitado. A gente não consegue preencher a agenda de infraestrutura no Brasil com o bolso de pessoa física. E três, os bancos não têm interesse em fazer ativos de longo prazo em seus balanços porque isso consome uma margem de capital muito maior. E aí, quando a gente olha para a pessoa física para o bolso mercado de capitais e as grandes casas de gestão de fundos de crédito, a gente se depara com esse problema. Como é que controla o risco no médio e no longo prazo? Então, a decisão de participar, financiar um projeto que tem uma série de características que mudam ao longo do tempo e você precisa estar na mesa acompanhando esse risco num curto espaço de tempo e com muita alta frequência torna muito desafiador para os gestores criarem uma tese porque ele tem duas questões que são muito difíceis de um fundo de crédito equacionar. Primeiro, macroeconômico Brasil, renda fixa. Todo gestor de crédito no Brasil apanha da taxa de juros. Sem sombra de dúvidas. Mesmo na estrutura. Os projetos de infraestrutura de maneira geral geralmente são pensados em inflação mais juros real por motivos óbvios. Se não fosse assim, você tem um descasamento dentro do próprio projeto e aí você eventualmente não conseguiria pensar no financiamento de tão longo prazo. Mas todo o gestor de crédito é avaliado pelo DI. Então só nesse descasamento da própria gestão da casa ele já perde uma ponta. E a gente viu nos últimos dois anos o multimercado macro se posicionando pré quando a taxa de juros subiu e aí agora que subiu vou ficar pós ela cair e você perdeu as duas pontas. Então todo cirúrgico todo gestor de crédito no Brasil apanha no macro. Apanha a taxa de juros. Então são dois problemas que são os dramas do gestor de crédito. Então se a gente quer fomentar mercado de capitais para financiar infraestrutura a gente já resolveu um pouco dos dois problemas. Acho que o primeiro é taxa de juros porque quando tudo está equacionado esse financiamento é IPCA mais um cupom como você colocou. Só que mesmo que a referência passe a ser o IMA que é um mix de título público o cupom real da B de referência ele muda e isso traz uma marcação a mercado que o gestor é bom gestor é mau gestor é bom gestor é mau gestor então esse é um problema. Muitas casas as maiores casas mais estruturadas optam por travar o spread fazer um red quando a gente está falando de uma operação de 20 anos 25 anos não é viável travar o spread por 20 25 anos então existe uma uma equação difícil de fechar que é a equação do custo do dinheiro então isso isso traz um pouco de cultura que precisa ser talvez disseminada para o investidor uma visão olha se você entrar no negócio de infraestrutura sem ter uma visão de 10 15 anos e ficar medindo montanha russa a cada 12 meses marcação a mercado é um pacto de tristeza quase porque o gestor não vai entregar performance no curto prazo ele vai entregar performance no médio e longo prazo é sobre isso que é infraestrutura a infraestrutura entrega um cupom real ao longo do tempo é uma estratégia de investimento para médio e longo prazo entregar retorno com infraestrutura no curtíssimo prazo é muito desafiador porque tem que dar tudo certo e é muito difícil dar tudo certo que aí vem o segundo problema que é suponha que o gestor não apanhou do macro o macro está jogando a favor em condições normais de temperatura e pressão o projeto ele tem desvios relevantes porque aí a gente olha para aquela simetria diferença de percepção entre como é construção e operação de um projeto na visão idealizada do momento da estruturação e na vida real então os projetos atrasam tem sobre custo é difícil tirar licenças no Brasil a regulação muda tem problemas de operação isso faz parte da vida de um projeto então de novo a missão da UNA é um pouco ajudar nessa catequese colocando-los em quais são os riscos antes de estruturar a operação durante a operação e estruturas de garantia que conseguem mitigar e levar uma construção de geração de valor no médio e longo prazo este é um negócio de médio e longo prazo então trazer capital trazer oxigênio para o médio e para o longo prazo para a construção de projetos porque a nossa agenda de país é muito ambiciosa e é muito o primeiro passo é resolver isso no âmbito do Brasil o segundo passo a gente acredita que colocando ferramentas tecnologia inteligência artificial para ajudar no monitoramento do risco a gente viabiliza inclusive bolsos mais profundos que é o bolso do capital estrangeiro que tem interesse em participar de infraestrutura participa de infraestrutura em outros países do mundo participa no Brasil com equity mas ainda não veio com dívida então a gente tem um sonho ousado um plano ousado de criar um hub um grande hub de viabilização de projetos de infraestrutura onde a gente conecta os investidores os multifamily offices os bancos comerciais os bancos de fomento com os projetos e cria as condições e as ferramentas de analisar esses projetos com uma metodologia clara de risco antes e durante a operação aí você tem um ponto aí que é interessantíssimo que os investidores institucionais eventualmente olham esse essas janelas curtas sendo que a própria meta dele é longa muitas vezes um fundo de pensão tem uma meta atual de entregar digamos IPCA mais 6 no longo prazo para garantir uma poupança que pague as aposentadorias de quem está embaixo do plano e ao invés de ele se preocupar em olhar o carrego que ele tem dentro do portfólio ele está olhando o histórico mas não porque ele é maldoso descuidado os próprios comitês de investimento são avaliados pelas janelas passadas então colocar todo mundo nessa sala criando essa cultura de que olha a gente precisa pensar o daqui para frente e fazer esses casamentos é fundamental inclusive para que esses players consigam alcançar as próprias metas e aí volta um pouco para essa questão da regulação da jabuticaba brasileira porque o fundo de pensão brasileiro ele não se beneficiou em nada da 12.431 a 12.431 não trazia nenhum benefício adicional para o fundo de pensão nessa janela de 2012 para cá quando foi criada a debênture incentivada participar ativamente dessas estruturas então a 12.431 trouxe uma série de dinamismos novos mas ancorado num benefício fiscal para a pessoa física que incentivou a pessoa física a entrar no mercado de dívida ok tivemos um movimento por conta da taxa atuarial o gestor do fundo de pensão ele vai buscar retornos maiores então ele entra para colocar uma oferta para um projeto IPCA mais 7 e a pessoa física ou o gestor ancorado na pessoa física consegue colocar IPCA mais 5 quem é o investidor que está olhando para essas ofertas ele vai esgotar os bolsos menores então é obviamente que a gente entra naquele dilema se o custo de capital vai aumentar porque vai entrar um player que exige uma taxa de retorno mais alta então esses projetos eles têm que se viabilizar em outro patamar então o que vem primeiro projetos mais robustos para viabilizar o custo de capital do investidor institucional ou a gente vai continuar com uma agenda mais restrita de desenvolvimento de projeto dependendo do que o BNDES vai focar naquele momento o BNDES o BNB ou o Banco de Momento então quando a gente olha para o histórico a gente tem que olhar daqui para frente mas o histórico ajuda a entender um pouco onde a gente está as grandes histórias de criação de valor de infraestrutura no Brasil elas têm dois componentes primeiro uma janela favorável macro então entre o ponto de entrada e o ponto de saída a taxa de juros ajudou segundo uma atuação muito forte de banco de fomento com juros subsidiados a questão é que tanto do ponto de vista de fiscal Brasil quanto do ponto de vista de velocidade de crescimento essa é uma receita de bolo limitada nós temos para os próximos anos uma agenda muito ousada de investimentos em infraestrutura para executar e que o país precisa dois um contexto de juros que não tem um deal compression tão relevante e pelo fiscal uma atuação de banco de fomento limitada ou seja mercado de capitais vai ter uma função muito importante mas os projetos precisam vir também com uma estrutura de taxa de retorno que comporta uma estrutura de financiamento com outro mix de financiadores e aí a gente se depara com esse desafio de no momento da licitação desses projetos no momento em que os governos e as agências reguladoras estão preparando esses projetos estruturar esses projetos com um pouco mais de folga do que patrocinar uma competição muito agressiva e que depois a financiabilidade acaba ficando um pouco mais comprometida então trazer um pouco mais de luz sobre essa questão de tá bom quais são os riscos que precisam ser considerados aqui e ajudar os investidores do mercado de capitais entender boas oportunidades ou mais risco ou menos risco mais agressividade ou menos agressividade estruturas de garantia que mitigam parte desses riscos e dá pra financiar esses projetos no médio e longo prazo é um pouco da nossa missão patrocinar esse crescimento mas esse é um desafio de país a gente sabe qual é a missão ousada a gente tá animado porque é um time muito sênior e que participou de histórias muito bem sucedidas hoje os meus sócios na UNA são o time de finanças e de tecnologia da Ecoenergia que viveu toda essa história de sucesso e desenvolveu essas soluções para a Ecoenergia ser o case de sucesso que foi e colocar isso à disposição de novos projetos investidores também também poderem realizar histórias de criação de valor maravilha estamos batendo esse papo com a Lara Silva CEO e fundadora da UNA Connect sobre project finance sobre investimentos no Brasil como financiar esses investimentos sempre pensando em trazer pra você telespectador aqui da casa as melhores ideias de investimento pra você pense e se torne um investidor cada dia melhor agora nós vamos pra um breve intervalo daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje Olá pessoal estamos de volta aqui pro segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje batendo com a Laura Silva CEO e fundadora da UNA Connect sobre project finance sobre repensar essa estrutura de financiamento de projetos no Brasil e como alguns instrumentos novos tem ajudado a repensar esse mercado a dar acesso a mais bolsos nesse mercado eu queria voltar a esse bloco justamente tocando nesse assunto de novos títulos a gente o senhor já bem introduziu lá no primeiro bloco como vieram as primeiras debêntures incentivadas depois debêntures de infraestrutura já pensando de maneira mais abrangente esse financiamento mas a gente tem um movimento global de debêntures de formas de financiamento de crédito verde digamos assim então pensado com esse foco ESG mas especialmente no ambiental tem aparecido focos de financiamento no mundo e conversa-se sobre fontes de financiamento verde aqui no Brasil essa estrutura já tem oxigenado já tem trazido recursos para esse mercado de capital para esse mercado de capitais especialmente aí eu estou pensando justamente nos projetos de energia renovável que o Brasil tem uma força substancial a nível global e seria um destino natural para esse tipo de crédito o mercado de energia renovável tem conseguido absorver tem conseguido se nutrir desse tipo de crédito desse tipo de recurso sim a resposta em algumas situações sim porque o capital mais barato do Brasil ainda é o capital de banco de fomento então as debêntures verdes elas já são uma realidade no Brasil elas acabam complementando uma participação de um banco de fomento então quando a gente fala de energia renovável no Brasil a gente teve um investimento muito forte de 2009 para cá um crescimento muito relevante de eólica e solar e num primeiro momento até 2020 muito focado em geração centralizada porque geração centralizada são os grandes projetos que escorram essa energia de forma centralizada na rede esses projetos eles historicamente foram financiados principalmente por BNDES e Banco do Nordeste porque muitos desses projetos são no Nordeste e complementados por mercado de capitais as debêntures verdes elas acabam sendo um tipo de debênture em que os investidores cobram desses projetos um compromisso com métricas socioambientais e em contrapartida esses investidores eles estão dispostos a aceitar uma pequena redução de taxa lá na Ecoenergia inclusive a gente fez a primeira emissão de título verde para um parque eólico que comercializava energia no mercado livre e o que a gente sentiu na negociação de taxa é que quando a gente foi a mercado com um papel assumindo compromisso com métricas socioambientais a gente teve mais oferta então a gente conseguiu comparar isso objetivamente porque a gente foi em dois momentos com duas operações uma tinha esse selo verde e a outra não tinha porque razões específicas do projeto a gente ainda não conseguia se enquadrar mais no que os certificadores pediam e aí a gente conseguiu medir que quando a gente foi com título verde a gente conseguiu ter mais oferta por ter mais oferta a gente conseguiu um deal compression de taxa um pouco maior então não é que eu tive inclusive dois fundos duas operações um mesmo fundo bidando para as duas operações mas para a operação verde ele tinha mais apetite então esse aumento de apetite ou aumento de cheque para uma operação verde cria mais concorrência e essa concorrência cria uma redução de taxa mas quando a gente mede números agregados eu não consigo perceber um spread menor substancialmente menor para o emissor porque é verde e sim uma cobrança de forma geral mais ativa desses investidores em relação a melhores práticas ambientais então tanto do lado do equity quanto do lado de dívida de observar mais de perto um pouco mais de rigor em relação a impacto isso a gente vê também mas existe eu diria para você que é mais evidente a gente consegue medir mais uma oferta maior do que uma redução de taxa sem dúvida é uma opção para a expansão energética o Brasil tem uma vocação para a produção de energia competitiva barata de fonte renovável e é um país com muitas opções de projetos para esses fundos verdes atuarem quando a gente vai para a geração descentralizada que é a geração distribuída que são projetos pequenos onde eles são desenvolvidos e energia colocada direto ali numa rede de distribuição mais próxima do centro de consumo aí o mercado de capitais financia mais ativamente do que os bancos de fomento é o grande financiador principalmente mais no histórico mais recente vários fundos de crise entenderam antes dessa nova regulação que poderiam se financiar parques solares com instrumentos de crise que são mais conhecidos do investidor de mercado de capitais então teve uma participação mais ativa do mercado de capitais financiando esse tipo de projeto mas mais com uma ótica de renda fixa menos com uma ótica de fundo verde o bolso de fundo de clima por exemplo mas sem dúvida o Brasil tem um potencial enorme para esse tipo de dinheiro com selo verde você comentou sobre ter esses polos de geração descentralizados menores eventualmente mais próximos dos centros consumidores a gente tem visto aqui inclusive passaram pelos programas aqui diversos projetos nessa parte justamente geração de energia creio eu que isso tem a ver justamente com a mudança de regulação do mercado de permitir a comercialização de energia de uma forma menos centralizada vocês percebem esse reflexo e como tem sido por exemplo venda de estoque de energia como essa dinâmica de venda da energia no mercado afeta a concepção e a viabilização desses projetos ótima pergunta porque a gente está no centro dessa discussão nesse momento então o setor elétrico brasileiro ele é dentre os setores de infraestrutura o mais regulado onde o investidor tem mais familiaridade de identificar e entender o risco e o modelo ele de setor elétrico ele na comercialização de energia ele está organizado em dois mercados o mercado cativo e o livre o cativo é uma contratação centralizada via leilões organizados pelo governo e perdeu muita importância nos últimos anos os leilões regulados justamente porque o outro ambiente que é o livre ele cresceu de duas formas ele cresceu numa estratégia de projetos grandes de produção centralizada abordando o consumidor final e os projetos pequenos descentralizados voltados para a geração distribuída para o consumidor de pequeno porte esses primeiros projetos os grandes centralizados eles foram financiados ou tem sido financiados no modelo parecido com os projetos do mercado regulado então o mix banco de fomento mercado de capitais e aí o mercado de capitais fez algumas inovações relevantes como por exemplo a gente discutiu estruturas que foram bem aceitas pelos investidores em operações no passado recente com risco de descontratação que até então era um dogma do investidor historicamente no modelo de project finance a dívida precisa estar lastreada por recebíveis então o mercado de capitais e os bancos de fomento toparam financiar operações em 15 anos com contratos de recebíveis de 10 ou financiar operações que 70% dos recebíveis estavam vendidos e essa parcela de 30% descontratada ou um tail do financiamento descoberto que foram estruturas muito inovadoras o que mostra uma certa maturidade e conforto de risco com entendimento do risco a importância de você explicar o risco para o investidor ele consegue ser mais ousado e acompanhar um pouco melhor o desenvolvimento de alguns projetos já no mercado de GD que é um mercado descentralizado o financiamento teve menos associado à discussão da comercialização da energia em si e mais o financiamento do equipamento instrumentos de curto prazo instrumentos de prazo menor 10 anos 8 anos 6 anos que viabilizava a construção dos projetos de GD e a comercialização ancorada em alguma comercializadora isso trouxe um risco que está sendo discutido agora o outro lado dessa organização do mercado de compra e venda de energia ser feita de forma bilateral é que as movimentações de demanda de energia elas são acordadas bilateralmente houve um investimento massivo em GD esse investimento está direcionando energia para baixa tensão então que era um segmento potencialmente que poderia ser atendido por projetos grandes centralizados por outro lado muitos projetos grandes foram construídos com risco de comercialização e num momento em que a economia não cresceu tanto a demanda por energia não cresceu tanto e aí os preços acabaram a gente teve uma redução de preços no mercado livre o que traz um pouco de flutuação para os fluxos de caixa dessas empresas que tem tese de descontratação relevante isso vai bater lá nos covenants então a criatividade que o mercado de capitais topou que é muito saudável agora é a maturidade de sentar na mesa e alguns acordos vão precisar serem vistos não daria inclusive para explorar mais essa ideia de antecipação de recebíveis a lá digamos FIDICS ou seja você ter o pagamento condicionado ao recebimento e à venda e embaixo eventualmente estruturas que comportem mais ou menos desse risco com estruturas de subordinação seniorização das 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 séries para justamente permitir que níveis diferentes de tomada de risco fossem incorporados ao projeto tem muitas estruturas que podem ser criadas em cima desse tema da comercialização de energia desde antecipação de recebíveis até você antecipar energia mesmo o que é o setor que a gente tem mais interesse e familiaridade do investidor de mercado de capitais para criar estruturas novas e eles são todas bem-vindas acho que o que a gente vai se deparar é que houve uma flexibilização no sentido de promover a GD de promover fontes renováveis e isso trouxe uma certa instabilidade para a rede e agora aí na agenda um leilão de reserva de capacidade com o objetivo de tornar o grid brasileiro mais estável e isso é fundamental para o Brasil continuar tendo essa expansão em renováveis muito relevante então um dos grandes benefícios do Brasil quando a gente de novo compara o Brasil com o resto do mundo é que a gente tem uma matriz elétrica brasileira limpa fontes renováveis um único grid ou seja eu tenho uma rede que a gente produz energia elétrica na Amazônia e o estado consumidor a maior região consumidora está no sudeste e a gente consegue transportar essa energia e isso faz com que a gente consiga ter uma matriz limpa e agora operar uma matriz com uma fonte renovável muito presente tem seus desafios então o setor precisa desse balanço então a gente vai ter esse leilão no segundo semestre que vai trazer uma fonte térmica importante para estabilizar a rede uma renovação de contratos que estava no ambiente regulado e agora vai para uma outra modalidade de contratação e isso talvez alivie um pouco também o balanço das distribuidoras de energia que sofreu muito com essa migração da GD e do mercado livre acabou criando uma pressão de preços grandes para baixo e que talvez isso traga um novo mecanismo vamos aguardar o resultado esse leilão acontecer porque o leilão está anunciado mas deve acontecer no segundo semestre no final do segundo semestre estava agendado para agosto você conversa com os investidores ninguém acredita que vai acontecer em agosto deve acontecer mais para o final do ano mas ele deve trazer novo dinamismo em dois sentidos tem uma parcela de energia no mercado cativo que as distribuidoras vão ficar descontratadas dessa parcela e isso vai aliviar um pouco o balanço das distribuidoras e o segundo sentido é que essa conta ela deixa de ser uma conta de energia dentro da distribuidora e passa a ser uma conta de encargo setorial e esse encargo setorial vai ser rateado por todos os agentes do sistema pagos através das contas de energia então embora na conta energia no preço de energia isso vai ter um reflexo de um lado você vai ter um outro reflexo de outro no aumento de encargo setorial e como é que esse encargo vai ser rateado entre todos os atores do sistema segundo a questão e e isso está a gente está dizendo do quão dinâmico no final do dia são as mudanças regulatórias e a evolução regulatória dos setores e o investidor que quer participar ativamente desse setor ele precisa acompanhar mas é complexo então a gente precisa trazer sempre essa informação de como os setores estão evoluindo como a regulação está evoluindo para diminuir esse ato do que é risco como mitigar risco e como participar dessas operações o investidor que participou dos parques de eólico e solar com risco no livre na GDs ele vai se deparar com essa questão faz parte do acompanhamento de risco acompanhar o leilão de energia de reserva como vai acontecer com os encargos setoriais como isso afeta o risco dele quero aumentar minha participação não quero aumentar minha participação então é é um pouco parte da rotina acompanhar isso e entender melhor como mitigar esses riscos para de fato conseguir financiar mais projetos nesse setor né Lara queria agradecer sua participação esclarecer um pouco desses temas é um tema riquíssimo e muito valioso tanto o desenho de projeto finance quanto justamente essas estruturas criativas de financiamento para onde a gente está indo em termos de infraestrutura espero que o pessoal de casa também tenha aproveitado bastante e fique à vontade de deixar seus contatos quem quiser encontrar a UNA Connect onde pode acessar inclusive a gente tem uma audiência muito boa entre o Elfes e investidores institucionais então quem quiser buscar um pouco mais essas informações como pode encontrar a UNA Bom, obrigada Felipe então se você quiser saber mais sobre a UNA visite-nos nas redes sociais no unaconect.com.br lá você encontra o link das nossas redes sociais no Instagram e no LinkedIn obrigada pelo convite um prazer estar aqui e muito bom participar desse debate muito obrigado muito obrigado muito obrigado a UNA Connect com a sua ideia que é a participação da Lara muito obrigado a você investidor profissional de mercado e telespectador aqui da BMC News pela sua companhia pela sua audiência você com o dinheiro vai ao ar de segunda a sexta sempre aqui no mesmo horário para trazer para vocês essas mentes que pensam e fazem o mercado financeiro brasileiro se você quiser saber um pouco mais sobre a com o dinheiro como ela pode ajudar você ao seu negócio visite www.com.br e deixe também seu e-mail a sua dúvida a sua sugestão o seu feedback em contato arroba com o dinheiro ponto com ponto br o você com o dinheiro de hoje vai ficando por aqui até a próxima